Fala galera, beleza? Vamos aqui fazer um martelo de semi-exto de caminhão. Acompanha aí o passo a passo e veja como é. Já pode ir? Já agarrou. Eita, filho da coruja. Filho da coruja bebenha. Tá começando, viu? É, isso aí. Começamos aqui na... No tornozelo. Filho do bicho quente. Parece que tá quente. Tá começando. Aiguinha me deu o quê? Um dez centímetros aí, foi? É. Atenção de um lado só. Pode? Liva as pernas, vamos queimar. Aí, vai duro. Tamo aqui, velho. Nós tamo aqui ajeitando aqui um pedaço de açuqueiro. É. Pra fazer, pra bater em outro. É pra cedo, viu? É. Arrumar o dinheiro das crianças, pra dar as criancinhas que tá com fome, viu? É verdade. É. Abaixa a mão aí mais aí, ô bacholo. Tá afinando aqui pra lá. Aê, para aí, ô bacholo. Aê. Deixa eu ver. Vira o lado dele. Aê. Deixa eu virar assim. Aê. Aê. Para aí, velho. Bata a mão um pouquinho. Aê. Mais pra trás. Mais pra trás. Bota pra lá. Aê. Deixa eu ver. O cara, a gente tá coletando. Mas antes não podia, né? Não, mas... O cara quer muito curar, filho. A gente não deixa o cara desse, né? Ô, tá ajudando. Com medo. Não tô vendo diferença nenhuma. Hum? Eu gosto de se amostrar. O quê? O quê? O quê? Oxe, a onda aí mais, rapaz, sacada. Quer dizer que se amostra... Como eu gosto de se amostrar? Agora tá se amostrando. Ai, ai, ai. Que perfeito, mais do que isso aí, não existe. Aí já pode tempo aí, bota o cabo. Aí é. O quê? Pode tempo aí, bota o cabo aí, rapaz. Oxe, oxe, aí é doido, hein? O Marcelo é um bunho desse. Tá ganhando forma já, né? Tá, bota. O martelo. Vamos forçar a ponta meia de casa. Tá ficando top de linha. Já pode botar o cabo, já aí. Já aí, já. Já? Já. Ah, rapaz. Mas fica amangando demais, rapaz. Mas fica... Fica martelo e arranca de grampo. Já tá ganhando forma. Um lado já tá quase... Quase bom, já. Dá trabalho, né? Dá. Ficou umas, duas horas pra fazer o martelo, né? Um mais, viu? Um mais, né? É mais. Rapaz, eu comecei, mas não era um cara não, era? Não era nada. Já tem uma hora e seis minutos, tá bom? Esse já foi muito bom. Ah, pois. É. Isso porque no caso duas pessoas, se fosse uma pessoa, pronto. Meu dia do serviço. O dia inteiro. Né? É. Mas também fica de primeira qualidade. Fica bom. Né? Fica. Não tem nem comparação desses martelos assim, pra quem dá aqui e vem da cidade, né? É. É bom por causa disso, né? É. Dá trabalho. É, dá trabalho, mas vale a pena. Mas pra fazer... Agora eu tenho muito que quero, rapaz. O cara fazer pra... Pra se engano, é melhor chegar e pedir logo pra fazer logo, sem falar de pagar, né? É. Já para tu não ter condições de pagar... Vamos fazer um mateiro? Me dê uma ajuda, né? É. É. Mas tem muitos que não olhar isso, né? É. Agora fica bon... Agora é meu amigo Gilberto aqui. Dando um ajeitado no martelo. Tem cura aqui, Zé? Vamos ver se o homem tem jeito. Vamos ver se ele dá outro lado. Será que vai, Guiinha? Vai. Se não for, nós bota ele pra ir. É. Bota aí, velho. Rapidão. Ô. Já tá escorregando, mas é assim mesmo. É escorrega porque... Apenas não segura direito. É, tem jeito. O homem tem jeito. O seu pôr, faz um pedaço de meu pão aí, né? E o homem tem futuro pra fazer martelo? Olha. Aparece um dele aí. Olha. É de família. Já vi. Tá dando miolo. É porque eu nunca fiz não, mas esse aqui. E aí, galera. Já estamos quase finalizando o martelo. É verdade. Já tá cortando ali os cantos. Depois só ajeitar e trepar. É quase, mas ainda vai tempo. Ainda vai uma meia hora mais. É. É que quando a gente diz quase, porque... O que a gente corta mais de meia hora. É. Ele joga esse vídeo aí no YouTube. Aí o cara acerta na televisão. Cedo. Ele filmou um vídeo aqui nós cortando pedaí. Chega de São Paulo. O Alex Botulói nós assistindo. Todo mundo... O povo por fora não, né? Todo mundo. Na qual? Na Globo? Não, na Globo mesmo. É. Peraí, peraí. Deixa eu apreciar. Caramba, o cara faz um bicho dele. O que você encontra não tá... Por causa de raiê, cara. Mas quanto... Quanto é que você não vai com o Mauro? O que bacana desse aí se ele não quebra depois? É. É quando não quebra fácil. Vem. Aí faz o Betabal com ele. O cara morre de velho e ele fica. Dando os últimos ajustes aí no martelo. É. Tá só dando no grau. É. Depois só ganhar dinheiro com ele. Cedo. Não é só amanhã. É. O martelo tá ficando bonito, né? Uhum. Tá aqui, gente. A gente olha. Trempa no óleo, né? É. Aí você trempa, dá no óleo. É. Já vai trempa o bichão. Já terminamos. Vamos dar um banho no óleo. É. Galera, não vai dar pra mostrar o martelo como ficou. Mas vou mostrar o martelo que ele fez a semana passada aí. São todos iguais, viu? E lembrando, galera. Se inscrevam no canal aí. Curta o vídeo se gostou, viu? Valeu. E até o próximo. Grande abraço. É, já finalizamos o martelo. Tá no grau. Aqui, ó. Bacana, meu filho. Ó o martelo que ele fez a semana passada aí. Sozinho aí. De primeira qualidade. Só quem faz dessa qualidade aí é o Guinha. Ha, ha, ha. Aqui, porra.